Você quer cortar pra gente? Não, eu não sei cortar não Vou cortar aqui Corta aí Como é que é? Ela tá pedindo pra cortar em cruz Ah tá, só parte esse pedaço Pedacinhos, é isso? É isso? É Parte o bonequinho aqui Não tenho muitas bonecas É mesmo, pode ter esperado o Ricardo Vem Ricardo, cortar comigo Dá sua mãozinha aqui Vamos nós dois Parabéns pra você Dessa data Querida Cortamos o bolo errado Muitos anos de vida Parabéns pra você Dessa data Querida Muita felicidade O Rodak é uma bicha Obrigada Muito legal Nosso primeiro pedaço Pro nosso convidado Pra Lili Tá bom? Obrigada Você pode Lili? Eu posso? A minha mãe deixa? Ah, então tá bom A minha mãe deixa? Esse é um bolo de leite ninho Com morango Uma delícia Obrigado Lu Olha que chegou Loreminha Aê A Lorena Não recebeu o meu memorando não? O e-mail? Que era pra mim de preto Não recebeu Era pra ver Todo mundo de preto Tá lá Todo mundo de preto Deixa eu pegar um Limpinho É Iraldo Lorena É produtora nossa Ei Lorena Tudo bem? Tudo bem Agora o segundo bolo Vai pra mim Porque esse aqui Tá um pedaço maior Então é meu Não quero saber Não tem desculpa Tá bom? Muito bom Muito bom Agradecer novamente A Docilou Uma parceira nossa Do Deu Bom Que tudo Eles chamam a gente Pra ir lá Pra conhecer As delícias deles E agora Pro meu Benzinho O meu Cara Se o dele era grande O meu é gigante Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar esse aqui Pessoal dividir E vou comer esse aqui Que é menor Sério? Você quer trocar? Não, tá de sacanagem Tá de bom Você quer trocar Eu vou pedir pro Pega alguém aqui o bolo Divide aí pra vocês É galera Divide aí com vocês Aí atrás Esse bolo Simbolicamente É pra gente aqui Mas pra vocês Todo mundo que assiste A gente lá É vambora Todo mundo tem que comer Galera